Eu sou a Naira, eu sou a Alex, nós somos o Casal da Bolsa. Este canal é para você que quer economizar, investir, mas não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como buscar os melhores investimentos. Pessoal, a maioria das gerações de hoje, as futuras gerações, já não escuta tanto igual as antigas. Que a gente tinha que ter imóveis, investir em imóveis e futuramente viver da renda deles, os aluguéis. Mas será que realmente essa é a melhor alternativa? E a pessoa que fala assim para mim, como que eu vou adquirir imóveis se eu não tenho nem minha casa própria? Quando que eu pego 200 mil e vou comprar uma casa para alugar, para eu ganhar renda se eu não tenho nem minha casa própria? Que é a realidade de muitos brasileiros, né? Então, nós vamos falar para vocês uma alternativa para investir em imóveis sem dispor de um valor tão grande, de um montante tão grande. Mas antes da dica, deixa eu falar uma coisa. Se inscreva, curta e comente o nosso canal, tá? Fala lá um oi para a gente, comenta alguma coisa, tudo bem? E qualquer dúvida também escreva lá que a gente está respondendo todo mundo que tem dúvida, tá? Pessoal, a alternativa que nós temos, o Alex vai falar para vocês qual é essa alternativa. Pessoal, dentro da Bolsa de Valores existem os famosos fundos de investimentos imobiliários, que são os FII. Eles, na verdade, não são ações, são cotas de fundos. E esses fundos investem em, por exemplo, shopping, hospitais, prédios corporativos, que são vários escritórios lá dentro. Então, por exemplo... Você, com R$100... Você, com R$100, é possível já comprar uma cota de um desses fundos. Ser sócio. Isso. E você, todo mês, vai receber uma parte desses aluguéis. Então, por exemplo, se você não tem um dinheiro para investir num montante, R$200 mil, R$300 mil, você pode, com R$100 reais, investir em 30 imóveis através desses fundos. Pessoal, vamos lembrar uma coisa. Vê se você tiver o dinheiro para comprar uma casa. Lembre-se, quando você tem um inquilino, esse inquilino pode te dar trabalho de pagamento. Você tem que ficar lá, receber, cobrar, né? Quantas histórias você já deve ter ouvido? Eu já ouvi várias. Sai sem pagar energia. É. Aquele inquilino saiu, não pagou energia dois meses atrás, está devendo dois meses de água, dois meses de energia. Você ainda tem essa despesa, tem que pagar, regularizar para colocar um novo inquilino lá dentro. E outra coisa que pode acontecer também, é essa coisa... Você fala assim, não, eu vou pôr numa imobiliária e ela vai cuidar para mim. Mas o que pode acontecer? A imobiliária, você vai pagar um porcentagem para ela. Então, você também, do dinheiro que você... É. Você está tendo um dinheiro, um lucro do aluguel, mas você está pagando um custo. E com esse modo de investimento, que são os fundos imobiliários, você vai comprar a cota, alguém vai lá cobrar o aluguel, não tem nada a ver com você, você não precisa ter esse... Ah, é um incômodo, né, gente? Ter esse incômodo de ir lá cobrar, de ter esse problema. E como vocês vão escolher esse investimento? Tem várias opções. Você é frequentador assíduo do shopping? Então, você pode comprar do shopping. Se você trabalha num prédio corporativo, você sabe que aquele prédio ali tem vários escritórios de aluguel. Você pode olhar esse. E se você mora no interior, é só entrar também e dar uma pesquisada. O que vocês têm que pesquisar? Vacância. Vacância, por exemplo, você tem uma laje corporativa com 30 salas de escritórios. Então, por exemplo, sai 15 empresas ali desses escritórios. Então, você tem essa diferença de salas vazias com as salas ocupadas. Vacância, gente, é o escritório vazio. É as salas comerciais vazias. Igual agora, com a pandemia e os shoppings mesmo, está tendo uma grande vacância. Mas isso a gente sabe que é temporário. Então, se você tem cota, agora é um momento bom de comprar, que elas estão baixas, o valor da cota está mais baixo, você compra e daqui a uns dias, quando passar a pandemia, enche tudo de novo, você vai ter o retorno. Lembrando que isso não é recomendação de compra, pessoal. A gente não está recomendando. Está dando uma dica para vocês olhar, analisar. Tem vários, tem vários, né Alex? Igual, por exemplo, nessa parte de vacância, você pode olhar também. Existe um fundo muito bom, que, por exemplo, só tem uma empresa dentro desse escritório. Então, você pensa, você está recebendo ali, mas, de repente, a empresa dá algum problema financeiro e ela tem que sair e você só tem, nesse fundo, só tem um escritório. Então, essa vacância é fria, né? Porque você vai, até que aluga de novo, até que entra outra empresa. Então, esses fundos, assim, eles têm um contrato a longo prazo com a empresa, mas a gente sabe que a empresa pode sair e pagar a multa. É, a empresa, por exemplo, ela pode, com o tempo, estar pagando aluguel, mas ela pode estar construindo a sede dela. Isso também. Se a sede terminar mais rápido, ela vai, cancela o contrato, paga a multa. Então, gente, nós olhamos os fundos que têm vários escritórios dentro, várias empresas dentro. Um bom dividendo. É, um bom dividendo, porque elas também pagam dividendos, né? Porque o dividendo, nesses fundos, geralmente, estão variando de 0,5% até 1,5%. Aí, por exemplo, igual a Shopping agora, está um problema, né? Porque nem tudo está aberto, nem tudo está vendendo, está reduzida as vendas, ninguém querendo gastar. Então, por exemplo, um pouco desses fundos estão retendo um pouco de dividendo ou até diminuindo. Mas se você tem conhecimento, assim, você confia nesse setor, você pode comprar uma cota agora que está descontado e esperar que ela volte após a pandemia. É. Como que você faz para comprar esse fundo? É como se fosse comprar uma ação. Você entra na sua corretora, vai no home broker. Aí, o ticker é quase a mesma forma. São as quatro letras seguido de um número 11. O que acontece aqui? Às vezes você vai ver um ticker na bolsa que tem um 11, mas não quer dizer que ele seja um fundo imobiliário. Só que todo fundo imobiliário tem um 11. É importante isso, tá? Então, porque às vezes você pode ver uma com código 11, mas na verdade é uma ação que juntou várias ações dentro. Mas não é um fundo. Mas quando você vê o ticker, que está em dúvida, vai lá, digita na internet, pesquisa, né? Tem que pesquisar, gente. Tem vários sites. É, tem que analisar o que você está achando. E o interessante é o do imposto de renda. Como que é o imposto de renda? É, o imposto de renda, os dividendos, não tem imposto de renda. Ou seja, é tudo líquido para você. Não tem problema. Agora, por exemplo, se você comprou uma cota e teve lucro e vendeu, essa parte, esse lucro que você teve, você vai ter que pagar o imposto de renda, porque é um ganho de capital. É 20%. Como se fosse um imóvel mesmo. Se você tem um imóvel, uma casa de 200 mil, vendeu ela por 250. A gente paga. Esse ganho de capital você vai ter que pagar. Só que é 15% nessa parte de imóveis. No caso do fundo imobiliário, é 20%. Aí você fala para mim. Ah, então eu prefiro comprar uma casa, porque eu vou pagar 15% se eu lucrar. E vou pagar no fundo, eu vou pagar 20%. Mas presta atenção. Olha o detalhe importante. No fundo, você está recebendo os dividendos. E o valor da cota que você comprou, por exemplo. Vamos dar um exemplo, viu, gente? Você comprou por R$100. Daqui dois anos você vai vender. Esse valor pode estar R$200, pode estar mais alto. Então, o seu lucro está aí nos dividendos, no valor da cota que aumentou. E na casa, muitas vezes, gente, se você precisar vender rápido, o fundo você consegue vender rápido. A casa, talvez você não consiga. Você não tem liquidez para isso. Aí se você precisar muito rápido, você vai vender. Só que aí você vai ter que perder muito dinheiro. Uma casa de R$200 mil, você vai ter que vender por R$160 para entregar rápido, conseguir vender rápido. E pegar o seu montante, seu capital de volta. Então, tem isso. A gente tem que analisar essas etapas, né? É tudo um caso de análise. Se você tem um dinheiro para comprar a casa, analise se não vale a pena a cota. Se você não tem o dinheiro para comprar a casa, você não tem esse montante, invista em cotas de fundo imobiliário. Uma coisa muito legal também do fundo imobiliário é, por exemplo, vamos supor que você tem pouco dinheiro. Você começa investindo todos os meses, R$100, R$100, vai chegar no momento que o valor dos dividendos podem gerar já uma cota para você. Então, por exemplo, tem fundos imobiliários que você, com R$10 mil, você já ganha um total de dividendos que vai te gerar uma nova cota. Então, vamos supor, tem R$10 mil. Aí, todo mês, você vai e compra uma nova cota. Aí, a cada mês que passa... Com o lucro desses R$10 mil. Então, você, cada mês, vai comprando mais uma cota. Quando você for ver 15 anos, 20 anos, sua aposentadoria está ali pronta já. Entendeu? Muito bom. Porque você vai fazer essa bola de neve. Pessoal, e quem tem medo de investir, lembre-se de uma coisa. É só começar. É só começar. Porque assim que você começa, se torna um vício. Você fica ali vendo o que é bom. Porque tem uma coisa, gente. Perde na bolsa, pode perder. Mas, ao longo prazo, ninguém perde na bolsa. Tá? Ninguém perde na bolsa. Tem que aprender a investir ao longo prazo. Põe isso na cabeça, tá? É, o curto prazo que é o perigoso. Porque, às vezes, você quer colocar o seu dinheiro numa empresa ali, que você já sabe que ela tem problema. Ela dá umas pancadas grandes, mas você sabe que ela tem problema com o governo. Você sabe que ela está com problema judicial. Então, ao longo prazo, você tem que comprar empresas boas. E aquele dinheiro também, que você tem um plano para daqui a um mês, não faça isso também. Porque daqui a um mês pode tudo cair, aí você precisa vender para pegar seu dinheiro de volta. Também não faça isso. Deixa um dinheiro separado para investimento, tá? E tem um ditado que fala, né? Comer e coçar é só começar. Então, investir também é só começar, tá? Vamos lá. Vamos investir, porque vocês vão ver que vale a pena. E lembrando que não é recomendação de compra, tá? Você tem que entrar, analisar e ver se é o seu perfil, tá? Sim. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.